A própria ministra Simone Tebet disse ainda que vai ser apresentada uma cesta com opções para aumentar a receita entre R$ 110 e R$ 120 bilhões. Tanto ela quanto o ministro Fernando Haddad vem batendo na tecla de que o aumento das receitas não vai vir por meio de aumento na carga tributária e nem pela criação de novos impostos. Num evento com investidores, o ministro Fernando Haddad disse que é preciso corrigir distorções no sistema tributário para que a receita possa crescer. Inclusive, os incentivos a empresas somam mais de R$ 90 bilhões e que isso é inaceitável. Fernando Haddad disse ainda que se a sociedade não entender que é preciso corrigir essas distorções, a alternativa vai ser programas caros à mesma sociedade. Sinalizando, inclusive, que pode propor corte nos programas sociais. Difícil, né, Paula, de entender ou pelo menos de imaginar que haja qualquer tipo de corte em programas sociais, principalmente proposto pelo governo. Um governo que tem como base a própria criação desses programas sociais. O presidente Lula se orgulha muito de ter criado vários dos programas sociais que estão em vigência até hoje e o Haddad dando essa sinalização que poderia cortar programas, talvez não cortar, mas que faltaria dinheiro para pagar os programas sociais. Então, nesse ajuste tributário, sobraria dinheiro, inclusive, para os programas sociais. É, há muita divisão entre a parte técnica e política, né, Felipe? Ora, o Haddad está muito ali mostrando ser muito mais racional na parte técnica e econômica, ora, tem alguns momentos que ele volta a ter também falas mais ligadas à parte política, né? É um governo que vai muitas vezes, é claro, o próprio presidente Lula, ele sempre está ali em cima do palanque fazendo os discursos muito mais para a sua base, muito mais político, olhando muito para o social, muito difícil essa questão aí de ater, né, algum tipo de corte, alguma sinalização em relação aos projetos sociais.